E eu tenho alguns detalhes do relatório da polícia comigo. Temos dois narizes quebrados, três contusões leves, sete costelas quebradas, uma faca no braço direito. Você é um patrão bem valentão, hein? Estou cansado de trabalhar para idiotas. Você sabe que todos que contratam vocês são os idiotas? Assim são os negócios. Hutch, ele atirou num cara, bem na minha frente. É mesmo? Me mostre o corpo. Dá para ir para a esquerda um pouco? O quê? Vá para a esquerda, por favor. Uau! Ken! Tem um monte de ofertas em cima da mesa, pode me pegar uma, por favor? E me faça um favor, tenta não encher o saco. Então o que temos? Certo, certo. O primeiro, Afonso da Clama. Da Clama? Ele está disposto a pagar duzentos mil só para começar. O cara aprova a escravidão de crianças. Ele tem um exército de crianças em Moçambique. E eu ouvi que ele está mudando. O próximo. E que tal a Cruz Vermelha por quatrocentos mil dólares? Dois meses de trabalho, escoltando mantimentos pela Isri Lanka. Está louco? E voltar para cá, com algum vírus tropical? De jeito nenhum. Quando eu tiver que ir, vai ser para me divertir, e não para apodrecer em um hospital. Ken! Ken, temos que conversar sobre isso. Ken! Eu estou dizendo que temos um problema sério. É, acabei de perceber. Percebeu? É, estamos sem bananas de novo. Não, não, não. É um problema sério mesmo. O que é tão sério? Me escuta só por um segundo. Você sabe que tem que trabalhar para pagar tudo isso, não? É, claro. O que vamos fazer sem bananas, hein? Esquece as bananas, esquece as maçãs e os cocos. Você vai pensar em uma dessas propostas, hein? Hutch, acabei de fazer um serviço. Bem agora. Rache de...